E o Manolos, beleza? Aqui quem fala é o DiodoCNNPlay, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos continuar aí a nossa saga de God of War. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que temos que fazer aqui, Manolos. Vamos ver aí o que vai nos abrir, né? Oxi, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Oh, meu... Vamos entrar no templo, lembra, né? A gente ia entrar no templo, mano. Vamos entrar no templo, então. Eu lembro que a gente chegou ali e ele falou pra gente encontrar outra saída. Vamos dar uma apertadinha no passo aí, né, mano? Tá uma corrida aí, tio. Não corre, não? Aí, ó. Vamos encontrar outro caminho. Está fechado? Não é, não é. Ok. Ok, vamos abrir. Vamos encontrar outra passagem, então. Mas é claro que a gente vai explorar um pouquinho antes, né? Óbvio, claro. Aqui, ó, temos aqui e temos aqui. Vamos ver o que que nós podemos... Temos essa porta também pra abrir. Oh, meu Deus. Mas vamos ver o que que a gente pode fazer aqui antes, né, mano? Ok, 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 ganhamos XP. Vamos ver o que que a gente pode fazer com esse cara aqui. Armor. Waste. Ok, continue. Waste Armor. E Waste Armor. Vamos ver o Shaste Armor aqui. Que a gente pode fazer, velho. Nossa, sobe bem, hein? Mas, mano, a gente não tem grana. É uma pena, hein? Olha como sobe, velho. Pena. Vamos ver essa daqui. Também não... Ó, essa daqui a gente... A gente consegue? Não. Não consegue também, mano. E essa daqui? Muito menos, velho. Ok, então, tio. Valeu. Falou. Falou. Tchau. E aí, vamos pra cá ou pra cá, velho? Agora, mano. O templo tá pra lá, ó. Então, vamos... Caraca, mas... Eu quero muito explorar isso. Eu quero abrir essa porta, velho. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, pensei que era uma porta pra gente entrar. Ok. Beleza, mano. Vamos guardar bem essas gravuras aí, mano. Ok. Beleza. Vamos gravar isso aqui, mano. Tô achando que isso aqui vai dizer alguma coisa pra gente, ó. Tá vendo? Quando a gente for montar algum puzzle. Eu acho que isso aqui vai... Tá ligado? Vai ajudar a gente, mano. Eu acho, né? Ok. Beleza. Vai. Vamos lá. Eu não guardei nada, não. Viu, mano? Temos ali... Mano, tem lugar pra explorar. Olha o tamanho pra explorar isso aqui, velho. Tem muita coisa pra explorar, mano. Tem coisas escondidas por aqui, velho. Por quê, né? De repente... Mas vai, vamos... Vamos passar aqui, vai. Vamos ver o que que tem aqui pra gente, velho. Vamos lá. Ok, vamos lá. Oh... Sombrio, hein? Vai ter... Ok. Ok, mano. Beleza. Ok. Ok, mano. Beleza. E tá indo o caminho certo. A mãozinha tá lá no meio do mapa lá. Vem, garoto. Vai lá, vai, garoto. Toma. Aqui não tem essa não, mano. Ah, mano. Você gosta de fugir, hein? Toma uma espadada do cara aí, ó. Toma. Beleza? Ok. Conseguimos. Conseguimos, garoto. Conseguimos. Ok. Isso aqui não é nada. Eu achava que era alavanca, mas são apenas coisas encravadas. Encravadas? Opa. Opa. O que temos aqui? Mais nada? Aqui não abre, né, mano? Não. Beleza. Vamos lá. Isso aqui. Nada, nada, nada. Ok. Vamos ver. O que é isso? O quê? Como assim, mano? Tem mais aqui pra cá, então? Ah, então tá, né? Vai ter aqui pra cá. Pra cá, mano. Pra cá, moleque. Eu preciso abrir isso aqui, velho. Ok, acho que aqui... Não, mais pra cá, mais pra trás, velho. Acho que aqui vai. Aqui, ó. Beleza. O que que abriu, velho? Fala pra mim aí. Onde que abriu e o que que abriu? Caraca, velho. Ah, o baú, velho. Aqui, ó. Baúzinho escondido. Pegamos o quê? Vamos pegar o quê, meu amigo Kratos? Opa. Beleza. Mais um. Ok. De acordo. Segamos, sigamos, sigamos em frente, então. Cara, eu não quero deixar nada pra trás, né, mano? Mas... Eu não sei, velho. Tem que ficar de olho. Ah, o cara de olho. Toma. Vários. Toma. Toma de novo. Tem mais? Não tem essa não. Aqui, a gente vai cunhando tudo, velho. É rápido, capítulo. Toma. Na volta, eu te marco. Tem mais? Uh! Ah, o seu foi no mano a mano, mano. Quanta foda você, velho. Caraca! Tive que pegar a ajuda do moleque lá, velho. Não deixou nenhuma energiazinha pra mim aqui ainda, velho. Furgadinho você, hein? Ah. Ok, ok. Eles estão ficando com medo de entrar lá, ah lá, ah lá, ah lá. Olha o puzzle, olha onde os puzzles, mano. Chega, olha. Temos uma entrada ali, mas calma. Calma, temos pra cá. Caraca, velho. Que lugar macabro é esse, velho? Ok, temos que fazer algo ali. Ok, lê aí, garoto. Valeu. Na escuridão, mantenha-se na luz. Beleza. Ok, na escuridão, mantenha-se na luz, né? Ô, garoto, tem coisa pra cá ainda, velho. Vem pra cá, mano. A gente veio... Tá ali. A gente veio... Ah, a gente veio daqui, né? Dali mesmo. Mantenha-se na luz, mano. Então, tem algo pra cá, velho. Vem pra cá, garoto. Tem algo pra cá, mano. Não é possível, mano. Mantenha-se na luz, mano. O que ele quer dizer com isso, velho? Tem algo pra cá não é possível, mano. Ah, olha só o que eu ia deixar aqui, mano. Ou ia? Deixa eu ir mais pra trás. Volta. Vai. Aqui. Agora vai, né, mano? Yoshi. Hacksilver. Ok, não tem mais nada pra cá, então. É isso mesmo, né? Ok. Pulemos. Mantenha-se na luz, mano. Não esquece. A luz é importante agora, hein? Vamos se manter na luz. Calma, garoto. Tem coisa pra ser explorada, velho. Calma. Ô garota pressada. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. 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 Ó o que você ia deixar pra trás, boy. Ah, então eu preciso ir mais perto. É isso? Vem. Ó, agora vai, ó. Vem. Ó. Ok. Ih. Como assim, mano? Quantos tem, velho? Pra abrir? Ué. Ué, agora eu não entendi, mano. E se pousou aqui? Não entendi. Não entendi. Ah, mano. Tem mais um ali no fundo, velho. Não tá chegando no machado, mano. Então não é por aqui, talvez, que abra. WTF, mano? Ok. Cadê o garoto agora, velho? Perdi o garoto, mano. Eu vim daqui, o garoto veio pra cá. Vamos lá. Ok. Não há nada aqui, né? Ah, pegamos algo, né? Escritas. O garoto não vai ler, né, mano? Tá com preguiça pelo jeito. Pô, aquele... Ok. Temos aqui uma roda. O que... Ah, vamos pular ali, né, mano? Ok. Mano. Pra cima? Pra baixo? Pra onde que eu vou, velho? Pra onde que eu vou, mano? Aponta aí, tio. Senão eu não vou saber pra onde eu vou, velho. Ok, apertamos o botão. Não, é pra cá? É, pra cá mesmo. Nossa, olha só que lindo, velho. Opa, descobrimos uma área, velho. Descobrimos de tempo. Oh, meu Deus. Olha os guardiões brancos ali, velho. Pra baixo. Ok. Nossa, que lindo, velho. Ok. Nossa, que show, velho. Que show. Tá muito show. Estamos chegando. Estamos chegando. Chegando. Toma sai. Toma. Simta. Toma. Toma! Ah lá, vem o carinha! Nossa, velho! Ah, vem o brilhantinho, né? E aí, foi? Não, ainda não? Olha o brilhantinho lá. Vai tomar uma agora. Safadinho. Oh, louco, velho. Calma aí, temos que explorar isso aqui, garoto. Temos muito que explorar por aqui, mano. Cara, isso aqui é gigantesco, velho. Não dá pra cair aqui, beleza? Garoto, eu sei que a gente precisa abrir ali, eu sei. Você tá olhando pra lá pra me falar, né? Mas vamos ver o que tem por aqui, velho. Ok. Pra cá não tem mais nada. Mantenha-se na luz, né, mano? A escuridão, empaia. Mantenha-se na luz, ali tem mais coisa. Vamos ver o que que é ali. Puxa! Nossa, já tô ativadão aqui no L3, mano. Ok. Quebremos isso. E agora? Sabemos, tá? Vai. Meu Deus. Tem que congelar o bagulho, né, velho? Vai. Ai, eu tenho que ficar apertando o botão, mano. Eu tô aqui vacilando, achando que... Que beleza! Ok, mas deixa eu ver se não tem nada pra cá, mano. Ah, beleza. Cara, na moral, velho. Você acha que tem alguma coisa, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó. Ó, ó, ó nós ali, ó. Tudo escondido aqui, né, velho? Tem que ficar de olho nas coisas aqui, né? Porque senão você perde tudo aqui, velho. Tem que ficar olhando pro alto. Olha ali, ó. Que que é isso aqui? Fala pra eu. What the hell, mano? Que dá pra atingir? Não, não dá, né? Beleza, conseguimos. Vamos lá. Dá uma corrida aí. Ok. Passamos. Vem, garoto. Vamos explorar aqui um pouquinho antes, mano. Chega aí. Ok, ok, ok. Tchau. Na volta eu te pego, mano. Vem. Qual o próximo? Vem. 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 Ok, beleza. Tem mais? Vamos, vamos explorar. Chega aí, garoto. Chega mais aí, porque tem coisa pra se fazer aqui, velho. Vamos explorar isso aqui, mano. Ah, mano. Vai lá, 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 lá. Vai o tiozinho lá na harmonia. Ah, mano. Venha. Venha, papai. Venha. Você aí, da luz, mano. Vem aqui, papai. Vem. Você, da luz, que é perigoso, né? Vem, papai. Vem. Os caras são queimíveis, velho. Que eu não tô entendendo. Ah, lá, sabia, mano. O carvete tá assim, mano. Vai dar choque pra sua mãe, velho. Não vem, não. Ô, louco, velho. Ok, ok. Tá muito bem, mano. Tá explorando bem aqui os lugares, velho. Ah, mais um ali, ó. Beleza. Tamo junto. Ok. Vamos abrir esse aqui, então, agora. Ó. Vai lá. Vamos abrir a luz aqui, mano. Oxa. E aí? Abrimos outras, né, mano? Aí, ó. Tá vendo, ó? A gente tem lá e tem aqui agora, mano. Calma aí, velho. Tô entendendo. Tô entendendo tudo. A gente precisa clarear todos esses aqui, velho. Tem mais um pra clarear, então. Tá faltando esse aqui, ó. E aquele ali do canto. Falta dois. Ok, calma aí, garoto. Tô entendendo. Tô entendendo que tem que ser feito. Tô entendendo que tem que ser feito aqui. Tô entendendo. Falta aquele ali do meio, garoto. Chega aí, garoto. Vamos voltar aqui a... Ô. Calma aí, mano. What the fuck, mano? Acho que essas coisas vão abrir depois, hein? Mas tem esse aqui, ó. Pra abrir ainda, ó. Isso aqui é onde? Isso aqui não tem como clarear, né, mano? Clarear uma clareira ali. Beleza, vai. Vamos lá, então. Vamos lá, vai. Vamos lá, garoto. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada aqui, né? Não dá pra cá, não dá pra cá. Ok, ok, ok. Estamos clareando. Vamos lá, uns pouco, né? Vamos lá. Caraca, já passou 20 minutos de game. Parece que eu acabei de sentar aqui pra jogar, velho. Na moral. Game é muito bom, mano. É muito, mano. Não é muito bom, cara. Ok. Ok, velho. O que nós vamos fazer aqui, ó? Breaking to the Hive. Esse aqui, mano? Não, o bagulho volta, mano. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Como que eu vou destruir isso tudo aqui, velho? Não tem como não, mano. Tudo de uma vez aqui. Não é impossível, cara. Bater vários aqui de uma vez, mano. Nem adianta. Ó, por mais que eu tente, ó. Vai voltar, ó. Deve ter alguma parte aqui que tá escondidinha aqui. Caraca, mano. Agora eu fiquei... E aí? O que nós vamos fazer agora, velho? Paramos aqui agora pra sempre? Como que vamos debulhar isso tudo? Opa. Não, não, nada. Ok, mano. Opa, tem caminho pra cá, garoto. Não, tem não. É aqui mesmo. O negócio é aqui, velho. Por que que eu vou... Caraca. Por que você tá ali por quê, mano? O que que tem aqui, velho? Por que que você tá olhando pra baixo, mano? Fala pra mim, fala pra mim, boy. É daqui, alguma posição daqui que eu vou quebrar as coisas? Não tem como, velho, fazer as coisas aqui, ó. Ah, give me a moment. Dá um momento, velho. Como que... Não tem como, cara. What, velho? Caraca, velho. Essa argola aqui, mano. Caracoles, mano. Por que que eu vou quebrar tudo ao mesmo tempo aqui, velho? Não, será que eu tenho que soltar algum poderzinho aqui, velho? O que? Olhar o que, mano? Fala pra mim, velho. O que? Esse aqui? Esses três aqui? É, esses três aqui dá. Mas não dá, mano, ó. O que que você quer que eu olhe, garoto? Garoto. Não tá entendendo. Não tô entendendo. Ué. Olha o que que você tá olhando pra cima aí, velho. Tá me incomodando já, hein? What, man? Não entendo por que você está olhando pra cá, velho. Por quê? O que tem? Mano. Lá vai, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, boy. Ó. Não vai dar nada, mano. Eita. Opa. Opa, opa, opa. Calma aí, mano. Eu destruí três, hein? Então, será que tem que ser de três em três? Destruir as coisas de três em três? Aqui não vai dar, ó. As outras três alinhadas são essas daqui, ó. Essas daqui dá. Alinhadinha, certinho. Beleza, vai. Vamos lá. Eu acho que é isso. Então, opa. Será que vai dar, então, mano? Boy, eu te amo, boy. Dá um beijo. Beleza. Agora tem essas duas aqui. Aquelas três ali, ó. Então, é de três em três, então. Opa. O que temos aqui? Ok. Três em três, né? Temos que destruir essas três agora. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Não. Então, eu tenho que só acertar a direção, mano. Deixa eu ver onde é que tá a outra ali, ó. Essa daqui é a mais difícil, né, velho? Onde é que tá, mano? Calma aí. Tem uma ali na frente, eu não tô enxergando, velho. Onde é que tá? Ali, ó. Então, é aqui, ó. Mais ou menos... Não, pra cá, mano. Calma aí, velho. Achei. Aqui eu acho que vai. Foi? Não. Vamos ver no outro, vai. Foi. Oxa! As luzes de Alfie Hand. A primo, mano. Eu não acredito, velho. E aí? Tem que ter algo importante aqui, né, velho? Não é possível. Caraca, que neto, mano. Se não fosse o boy... Quieto, boy. Quieto. Ok. Eu vou ficar quieto também, grátis. Desculpa aí, mano. Se querer, né, velho? Nossa, mano. Nós estamos dentro do bagulho, velho. Não. Não ouvi nada. Fica na toa aí. Ok, calma aí, mano. Dá pra subir isso aqui? Não dá, né? Vamos ver o que tem aqui. Ó. O que é aquilo ali, mano? Beleza, vai. Vamos ver o que tem que fazer, amigo. Caraca, que daora, velho. Show de bola, mano. Esse jogo é muito show de bola, velho. Namorar é muito show de bola, velho. WTF? Que susto, mano. Caraca. Que susto, mano. Caraca, velho. Show, hein? Vamos lá. Acho que vai ter coisa boa pra nós aí, hein? Tô morrendo de medo, mano. Na moral. Tô com muito medo, velho. Tomei um susto agora. Fiquei com medo aqui, velho. Opa! Tão chegando, tão chegando, tão chegando. Opa! É, esses caras aí da luz, velho, doado, né, mano? Segura, segura, boy. Segura. A área descoberta. The light of half hand. As luzes de half hand. Caraca, velho. Calma aí. Vamos fazer o seguinte, garoto. Destroy heavy clan the light. Ok. Ok, mano. Deixa eu ver o puzzle aqui rapidão. Porque eu acho que tem puzzle aqui no bagulho, mano. Olha ali, ó. Olha a safadinha ali esperando eu... Vem. Eu sou o Thor, mano, ó. Olha a safadinha ali. Olha os safadinhos tudo ali, ó. Só esperando eu... Eu fazer algo ali, né, mano? Os caras vão vir tudo pra cima de mim, velho. Ah, mano, fala sério, velho. Pior que não tem o que fazer, mano. Eu tenho que ir ali, ó. Quer ver os caras virem, ó? Vem. Ah, velho. Tô até vendo já, mano. Cara, eu até esqueci como é que jogo machado aqui, velho. Tão nervoso que eu tô, mano. Tô tão nervoso que eu esqueci como jogo machado, velho. Esqueci. Vai, 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 vai. Vamos liberar essa luz aí, cara. Olha os caras vindo pra cima de mim. Olha os caras vindo pra cima de mim, velho. Tô até vendo já. Olha lá. Caracoliz, velho. Ah, agora eu tô na... Meu ragu, mas eu tô ferrado, velho. Esse cara desvia, velho. Foda. Caraca, velho, é muito, mano. Caraca, eu tenho que aprender a dar os meus golpes aqui, velho. Porque tá osso, velho. Caraca, eu tenho que aprender a dar os meus golpes aqui, velho. Caraca, eu tenho que aprender a dar os meus golpes aqui, velho. Só eu tô destruindo os meus caras na volta, ó. Olha lá. Na volta eu destruo umas praias, ó. Com o machado volta. Caraca, que cofins que eu dei, velho. Tá bom, vai, chega, vai. Vai lá, mano, vai lá, Cláudio, se arrepita, mano. É muito, velho. Toma. Nossa, esse golpe é muito demais, velho. Cadê, cadê? Cadê todo mundo? Caracoles, velho. Foi, né? Beleza. Vamos abrir a outra ali agora. Caracoles, velho. Que doido, cara. Que louco. Nossa. Tome, de novo. Vamos lá. Segura. Caraca, esse cara, você é loucão também, né, velho. O cara é muito doido, velho. Tá nem aí, essa é de nos olhos, né? Ok, 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 ok. Abrimos, conseguimos chegar aí no centro da... Da comunicação das luzes, né? Ok. Ok. Vamos ter portas para escolher. Vai, mano. Caracoles, velho. Vai ter aí meu controle tudo aqui na hora que o Kratos tocar aqui, velho. O que você vai afrontar, cara? Mano, do céu, velho. Olha lá. Olha o controle tremendo tudo aqui. O que eu tenho que fazer, velho? Vai. Vai, mano. Caraca. Ixi, mano. Vou ter que usar a porreta agora. Nada de machado, mano. O que é isso? Nossa, que lindo, hein, mano. Que linda essa fotografia, mano. Caracoles, velho. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Ah, velho. Tô vendo que eu vou tomar vários sustos aqui, mano. Pra cá não é. Opa. Eu quero explorar o negócio de procurar latreus. É isso que eu tô fazendo, velho? É pra lá mesmo, né? Pra frente mesmo, né? Então vamos, né? Vamos lá. Tem que seguir essas paradinhas aí. Não dá nem pra correr, velho. Fala sério. Ok. Ok, ok, ok. Onde que eu tô indo? Esse lugar tá muito sinistro, velho. Eu vou ter que enfrentar alguém na porrada, velho. Ó os corvos. Ó os corvos aí, mano. Luz pra cá. Porta, né? Beleza. Ok. Ah, velho. Ah, velho. Caraca, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Estátua do Thor ali, mano. Rododinho. Caracoles, velho. Não é pra cá, mano. Não é pra cá. Ah, mano. Olha a música por baixo, velho. Olha os peixes, velho. Ah, mano. Vou ter que subir ali, ó. O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus, cara. Muito tenso agora, hein. O jogo ficou tenso mesmo, viu, mano? Na moral. Quem é? Caraca, eu voltei no início do jogo, velho. Pior que não dá pra fazer nada, mano. Só dá pra mim andar, tá ligado? Meu... Que loucura esse jogo, velho. Que loucura. Não dá pra você correr, não? Odin. Odin, ó. Ah, cara. Cara que não dá mesmo. Sair só um da sombra. Caraca, meus irmãos. Ei. Espera. Come back! No! No! What have you done? Why did you do that? I saved you! You are traveling! Cara... I waited, and I waited for you to come out! So I pulled you out! Boy! I was gone only... Cara... Que loucura moments. What the fuck? No! You've been gone a long, long time. I didn't know what to do! You let me here! Let's dance! Why don't you care? Man. Por que que você tá tossindo, mano? We should go before they come back. I hope that we need them. Caraca, mano. Esse jogo é show, velho. Yes. Cara, o moleque matou tudo isso aí, velho. Enquanto ele tava nas viagens transcendentais dela, dele lá. Não tem nada pra gente ver aqui, né, mano? Olha só, velho. Ok. Vamos lá. O que que nós temos que fazer? Caracolos, mano. Olha isso. Olha isso. Ok. Ok. Of the headlights. Ok. Ok. Aonde? L2, né, mano? Ok. Beleza. Ok. Vamos lá, garoto. Vai. Caracolos, velho. Vamos achar o caminho pra fora do tempo. É isso. Moleque, você vai ficar aí parado, velho. Por que que você tá aí, velho? Ok, se você tá aqui é porque eu tenho que fazer alguma coisa pra cá, né? Aonde, velho? Aonde que eu tenho que atirar? Ah, velho. Não sei o que tem que ser feito, velho. Ué. Por que que você tá olhando pra baixo, mano? Por que que você tanto olha pra baixo, velho? Opa. Errou. Ali não vai? A flechinha do menino não vai ali? Não? Então é o seu... Também não é, mano. Não é, mano. Então é a flecha do moleque, não é? Opa. Opa. Ah, me vai. Pra que você não vai aqui, velho. Não vai, não? Opa, mano. Opa, mano. Opa, mano. Opa, mano. Opa, mano. Tem que ser... Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Entendi o que tem que ser feito, mano. Entendi, entendi. Vem aqui, garoto. Agora vai, ó. Agora vai. Agora vai. Tem. Opa. Ué. Ué. Não é, né? O que ele tá fazendo ali no meio, velho? Dá pra descer? Não dá, velho. Porra, é? Não vai. Como que a gente vai descer aqui, velho? Fala pra mim. Não dá, velho. Caracoles, velho. Caracoles, velho. Pra cá, velho. Tem alguma coisa pra cá? Um. Caracoles, velho. Pois é, e agora? E aí, o que eu faço? Maluco, é pra lá, né? Você tá olhando pra baixo, a gente tem que ir pra baixo, né? Ah, corre. Opa. Ah, mano. Que boy, ó. Descemos, descemos, mano, ó. Ok. Ah, mano, acho que... Opa, é um baú aquilo ali, né? Ok, estou entendendo. Temos um cristal aqui. Temos que colocar ele ou ali ou aqui. Vamos colocar aqui primeiro. O meio sempre é, né, mano? Mas vamos colocar aqui primeiro. Vamos ver o que ele vai abrir. Ah, é. Moleque tem que atirar, né, velho? Vai, atira aí, mano. Abriu ali em cima, né? Ok, subamos por aqui. Então vamos subir. Vamos, vamos lá. Caraca, ali, velho. Não dá pra ir. Ah, não. Opa. Beleza. Depois a gente abre lá. Vamos ver o que tem aqui. Oh, meu Deus. Vocês, hein. Vocês não cansa, né, velho? Vocês não cansa de aparecer, né? Seus ingratinhos. Vai, te mata na... Ah, nem preciso, ó. Oxi. Já acertou, hein. Opa. Será que a gente consegue acertar os dois ali? Assim, aqui mais ou menos, eu acho. Vai. Não, velho. Não foi. Vamos tacar, vai. Acertou. Oxa. O que que abrimos aqui? Baú. Baú. É nosso. O que que tem aí de bom? Ah, tá sério, mano. O que que tem pra cá, garoto? Caraca, velho. Que sinistro. Vai lá. Vamos lá. Vamos ir. Vamos embora. Vamos embora. Ah, vaza, vaza, vaza. Tchau. Ah, defendeu. Safadinho. Então, eu vou te... Então, vai na porrada mesmo, velho. Ah, você também tá aqui? Safadinho. Ah, você tá atirando, né, safadinho? Oh, louco. Eu vou pra cima, velho. Como que não tem essa não, velho? Vai achando aqui. Toma. Tchau. Vai na fé. Tá achando o que, velho? Nossa, que era porrada. Ok. Temos que abrir aquelas três coisinhas ali. Ok, garoto. Joga aqui agora, ó. Vai. Isso, moleque. Vamos abrir esses três aqui. Ok. Deixa eu achar aqui. Mais pra cá, né? Aí, aqui assim, ó. Perfeito. Ioxi, achamos um cristão, mano. Ok. Temos que subir lá agora. Como fazemos? Vamos lá, atira ali, moleque. Vai. Ali não vai, né? Então, não dá pra gente ir pra lá. Temos que voltar tudo, velho. Opa. Opa. Cara, eu tô vendo que esse gameplay vai ficar com várias e várias horas, velho. O que que tem aqui? Subamos, subamos. Opa. E aí? E aí? Caraca, isso é chato, hein, velho. Toma. Morre. Recuperamos a energia. Ó, estamos aqui, tinha que matar, mas se tinha algo aqui é porque... Aqui não tem nada. Ué, velho. Por que que os caras estavam aqui pra cá agora? Oat. Oat, mano. Ah, é lá que a gente precisa ir, velho, velho. É lá que a gente precisa ir, então? Mas como, velho? Vai lá, vê se consegue abrir. E, oxe, moleque, você é muito bom, velho. Você é bom demais, mano. Eu tô impressionado. Você é bom demais. Não, não. Mas calma aí, mano. Mano, a gente precisa descer lá porque tem aquele baú lá, velho. Tem aquele baú lá embaixo lá, mano. Depois a gente vem pra cá. Calma aí. Eu preciso descer lá, mano. Como que eu desci, velho? Como que eu subi aqui agora que eu não lembro, velho? Caraca, os... Aqui, né? Descer lá, velho. Tem aquele baú lá embaixo, lá, moleque. Vamos lá. A gente abre aquele baú e depois volta, beleza? Pra ela não esquecer como é que faz, velho. Pelo amor de Deus, hein? Acho que é pra cá, né? Ou é pra lá? Ah, é pra lá. Ali a gente matou o carinha. Vamos pra lá. Vamos pegar aquele baú lá, velho. Tem que descer por aqui, ó. Vamos pegar aquele baú lá. Aí a gente vai, velho. Oxa. Depois a gente volta. Quando o Kratos tá carregando, ele não consegue correr, né, velho? Doideira. Vamos abrir aqui, ó. Acho que esse... Vamos ver que caminho que esse... Olha lá. Atira aqui, moleque. Pra nós. Vai, vai. Abriu, né? Vamos lá pegar o baú. Vamos pegar o baúzinho de Deus. Mano, só falta serraque silver, velho. Sério, daí eu vou ficar muito bravo. Tem que serra um importante, por favor. Oxa. Isso é muito bom. Tem mais alguma coisa pra lá? Não é nada? Ok. Descemos, então. Vamos lá. E vamos fazer o nosso caminho. Oxe, mano. É um tal de tira cristal. Põe cristal. Eita, nós, velho. Caraca, lindo, velho. Mas tá divertido, mano. Esse esposa é muito show, velho. Vai lá, moleque. Tudo. Aê, mano. Vamos lá. Vamos subir de novo. Vamos fazer o nosso caminho agora. Oxa. Oxa. Vamos lá, mano. Na correria, na correria. Vamos direto lá, finalmente, já. Vai, boy. Bruda em mim aí. Vamos lá. Beleza. Daí a gente veio pra cá. Aí daqui a gente ia vir pra cá. Isso, isso aí. Aí aqui não tem pra onde ir, né, mano? Pra lá não dá pra ir. Então a gente vai subir aqui, ó. Subi, subi, subi a escadinha. Ah, mano. De novo, velho. Toma, velho. Ah, não, moleque, velho. Ah, não, moleque, velho. O moleque tá lá, velho. Do outro lado ainda. O que que nós achamos aqui? Caracolos. Jo, isso é muito bom. Vamos ver, né, mano? Vamos fazer o upgrade, então? É bem quente só de XP, né, velho? Vamos fazer também, velho. Por que não? Por que não? Vamos fazer o de baixo também, ó. Vamos fazer também. Seis mil. Vamos usar tudo, velho. Vamos ver a do skill aqui. Tem skill, tem skill pra pôr. Vamos comp... Aqui, ó. Skill pra pôr aqui, ó. Ah, velho. Não dá. Que boa, vai. Vambora. E aí? O que a gente faz agora aqui? E... Tem mais nada aqui, mano? Opa, um cristal. Ah! É nosso. Peguemos um cristal, então. Opa, tem... Tem energia ali? O que que você... Mano, você pode me esperar, por favor, velho? Vai, garoto. Caraca. Ah, tá. Vem aqui, garoto. O que que tá escrito aqui? Era só pra abrir essas... Essas letras aqui? Cara, esse jogo é massa demais, mano. Na moral, velho. Vamos lá, vai ele. Opa. Ok, você anotou, né? Beleza. Acho que a gente vai usar esse cristal pra alguma coisa, mano. Porque ele sobe, ó, aqui. Vamos subir ele, então. Vamos subir com ele aqui na escada. Porque o Kratos fica lerdão quando carrega alguma coisa, né, mano? Que pena, velho. O que é isso? Wow, man. Ok, ok. Tem um puzzle aqui, já que eu vi. A gente já vai vendo isso aí. Ué. Como que eu vou pôr o cristal ali, mano? Se eu tô carregando... Ah, aqui, ó. Coloquemos. Fala, garoto. Abriu ali em cima, beleza. Vamos primeiro ver como que... Como que eu vou abrir esse... Ah, dá pra subir ali, ó. Por cima. Beleza. Beleza. Oxa. Pra cá. Opa, tem baúzinho ali, ó. O que que nós temos aqui? Ah, que silva. Calma aí, eu vi. Ah, mano. Pra abrir o baú, vou ter que bater o sino, velho. Vou ter que bater as coisas aqui. Ok. Tá faltando uma, velho. Onde é que tá a outra? Tá faltando uma. C, E, E. Tá faltando uma. Ah. Caraca, cês sabem que eu sou muito mal de mira, velho. Na moral, eu sou muito mal nisso aqui, velho. Eu não vou conseguir resolver, né? De boa, né? Ah, já tem que morrer, já. Vai de novo. Peraí, já. Já tá parando lá o outro, ó. Já não vai dar tempo, já. Ah, mano. Eu não vou ficar me matando pra... Pra fazer isso aqui não, velho. Na moral. Por que que não tá dando, velho? Por que que não tá dando? Meu machado não vai abrir isso aqui, velho. Eu tenho que abrir isso aqui, velho. Eu tenho que ir perto. Eu tenho que ir daqui de dentro. Agora vai, né? Agora vai, né? Agora eu bato o outro aqui. E o outro? Como que eu vou bater o outro, velho? Fala pra mim. Como que eu vou bater esse aqui, velho? Fala. O meu machado não chega lá, ó. Chegou. Calma aí. Então daqui vai dar, eu acho, hein? Calma aí. Vamos de novo. Vai. Vai, 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 vai. Ui, ri, velho. Você é muito burro, mano. Tinha só o lugarzinho certo pra jogar aqui, ó. Vamos lá, é aqui. Vai pra cá. Não. Tem um lugarzinho certo pra jogar, Joe. Aí, ó. Ah, velho. Na moral, vai. Eu não vou ficar me matando aqui, não, pra pegar isso aqui, velho. Desce aí, vai. Vambora. Vamos arrancar esse cristal daqui. Vamos ver onde que a gente põe ele aqui. Ah, não. Mas calma aí. Eu acho que dali de cima... Talvez eu consiga... E aí, velho. Onde que eu põe isso aqui agora? E? Tava por aqui, velho? Ah, você tá de zoeira. O que que abriu? Não abriu nada, né? Nada, nada, nada. Eu quero saber como que eu vou fazer esse pulso aqui, velho. Será que é dali de cima, mano? Pior, ó, velho. Pior, ó, velho. Na moral. Pega isso aqui. Põe lá de volta, cara. Para de ser teimoso. Coloca lá de volta. Agora tu sobe lá de novo. O baú é o de menos. Deixa o baú pra lá. Sobe aqui de novo agora. Vai, põe aí. Não é que ativar. Beleza. Agora tu vem aqui. Deixa o baú pra lá, cara. Agora daqui tu vai conseguir, ó. Vai. Oxa. Tentar o baú mais de uma vez, mano. Ah, não. Vai. Deixa quieto, vai. Vambora. Agora a gente tira dali. Caraceles, velho. Beleza. Agora a gente coloca ali no canto, ó. O que que você tá olhando pra cima, mano? O moleque tá olhando pra cima lá, ó. Vai, garoto. Vou pegar o meu machado de volta. Vai, vai, vai. What? O que que você quer, mano? E aí? E agora? Não dá pra vir pra lá, mano. Ah, aqui, ó. Oxa. Uuuh. E aí? Ah, mano. Caracoliz, mano. Isso aí vai em frente, mano. Opa. Uuuh, abrimos. E aí? O que que nos espera agora? Ok, vamos abrir, né? Ai, velho. O céu. Caraca. Que susto. Ah, mano. Nossa, mano. Ô, eu tô gravando esse vídeo é três e meia da manhã, velho. Me aparece umas paradas dessa daí, velho. Que susto, velho. Que susto, mano. Nossa. Nossa. Uuuh. Nossa. Essa vai ser a thumbnail, mano. Return to the boat. Ok. Ok. Uau. Beleza, mano. Nossa. Show de bola. Gosto. O que que é aquilo ali, velho? Pra gente acertar daqui. Ah, mano. Mas calma aí. Eu vou, mas antes eu quero ver o que que é isso aqui, filho. A gente já vai voltar já, filho. Deixa eu ver isso aqui antes. Caramba. Que show, hein. Será que é só acertar? Não acendeu, hein. Então, é assim. Onde mais tem? Aqui, ó. Isso aqui. O ar. Calma aí. Não tô entendendo, ó. Eu tenho que... Eu tenho que... Enquanto ele estiver balançando, daí eu vou e atiro no coisa lá, né? Acho que é isso, né? Já errei, já. Vai de novo, Tio. Ah, isso aqui a gente tem que conseguir, né, velho? Não é possível. Aí eu atiro lá no coisa. Ah, Tio, você é muito ruim, velho, de mira. Na moral. Tá muito ruim de mira, velho. Você é muito ruim de mira, Tio. Ah, mano. Mano, eu não tô entendendo, velho. Tem que ser feio. Alá. Cara, Tio. Calma aí. O pior é que tem que ser daqui, tá ligado? Não tem outro jeito. Vai lá. Vai, Tio. Vai, Tio. Vai, Tio. Ah, velho. Isso é muito ruim de mira, mano. Na moral, Tio. Na moral. Ah, mano. Ô, carinha ruim de mira igual você. Não existe, velho. What the fuck? E ainda tem... Ah, mano. Não. Aqui, ó. É só acertar aqui, ó. Por dentro, ó. Vamos ver. Conseguimos. Vamos embora. E aí? Ah, mano. Ah, mano. Agora eu entendi, velho. Eu tenho que bater aqui, lá e lá dentro, mano. Como, velho? Cara, esses baús é muito zoado, velho. Vai, vamos para o boot, garoto. Vamos embora, vai. Ah, começou de novo. Mais guerrinha. Mais guerrinha mesmo. Vem logo, vai. Vem, papai. Vai. Vem. É, ele vai voltar mesmo, eu sei. Ele vai voltar. Caraceles, velho. Outro gameplay com mais de uma hora, velho. Nós realmente temos que ir embora aqui de novo? Você vê de qualquer outro jeito? Não. Ok. 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 Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos terminar por aqui. Beleza? Que já deu mais de uma hora de gameplay. Valeu. Um grande abraço. Fiquem em paz. Valeu. Falou. Foi. Tchau.